Hoje à noite tem o repeteco do Ação Imediata das 7h às 7h30 de Grandes Momentos, preparado pela equipe nossa aqui. E depois tem a Udi Magalhães. Olha aí, uma noite de quinta legal pra você aqui na TV Claré. De volta ao Ação Imediata agora, nós vamos falar novamente de Piracicaba. Bom, antes de mais nada, deixa eu dar um recado pra você aqui. Eu tô recebendo uma informação agora, neste momento, de que aqui nas proximidades de Americana houve um assalto a um carro forte, claro, poderosamente armados, e fizeram reféns também familiares daqueles que estão protegendo o patrimônio, que estão no carro forte. A importância elevada foi de 2 milhões, é isso ou não? 2 milhões de reais. Isso aconteceu agora, fato está sendo apurado, matéria extra que a nossa cobertura vai fazer pra você na edição de amanhã, ou ainda no Minuto a Minuto da TV Claré, que é apresentado pela Vlada de Santos. Portanto, olha, um jornalismo atuante, sério, é aqui que você encontra. Bom, foi retirado do leito do Rio Piracicaba ontem à tarde um corpo, um corpo. Olha só, o corpo de bombeiros foi, retirou, o cadáver estava preso num banco de areia localizado na altura do bairro Nova Piracicaba. Eu quero as imagens agora na tela. Olha aí. Lembrando que esse caso não tem nada a ver com o grave acidente já apresentado no assento imediata. O corpo estava, está vendo aí o corpo sendo retirado? Estava com um ferimento na região da nuca, além de diversos cortes, ainda marcas indicando ali uma possível luta corporal. Ainda não identificado o corpo, tem no braço uma tatuagem de uma mulher e o nome Maria, escrita embaixo. E no braço esquerdo tem tatuado o rosto de Jesus. Com o barco, a equipe conseguiu chegar ao local onde estava o corpo e fez a remoção para a margem do rio. Lembrando que esse caso, essa ocorrência, esse registro, nada a ver com o grave acidente já mostrado ainda hoje no início deste programa. Um homem morreu ontem, por volta de quatro horas da tarde, depois de ser atingido por um caminhão na rodovia Anhanguera, próximo ao quilômetro 146, ali na pista sentido capital. Roda as imagens agora aí, ó. A vítima estava empurrando uma bicicleta e estava sem documentos na hora. O sargento Fabiano, da Polícia Militar Rodoviária, informou que o homem tinha 79 anos. Provavelmente não observou o veículo, tá? A vítima esperou uma carreta, mas não viu que ao lado estava este caminhão que mostramos agora, esse caminhão que você viu aí, que aparece nas imagens. Essa versão foi confirmada por Wagner Aparecido Pascualim, motorista do caminhão. O tráfego estava lento. O caminhão estava a uma velocidade de 60 km por hora. O homem passou a carreta e não viu o caminhão ao lado. A vítima será sepultada hoje ainda por volta das 17 horas no cemitério municipal. Gente, é realmente um fato lamentável, triste, horrível, mas que acontece sempre, não é? As pessoas, essas pessoas geralmente elas não têm a noção da velocidade, um descuido, um preocupados. O ideal é que se espere todos passarem, limpar a pista e tal e olhar, observar se realmente ali for o único lugar, a única passagem para que ele vá ao seu destino. Ele ou ela, enfim, você que está me acompanhando. E é comum a gente perceber este tipo de acidente nas estradas hoje. Especialmente os sitiantes, eles não têm noção da distância, o que pode fazer e tal. Numa dessa, o cara despreocupado, ele viu o que passou e não viu do lado mais um. E acabou aí se perdendo, entrou e o caminhão, me parece, segundo a informação, que realmente é óbvio que quem o atropelou não tinha intenção. Pelo amor de Deus, ninguém, né? Mas, infelizmente, foi uma fatalidade que aconteceu que poderia ser evitada. Então, ele pegou a bicicletinha, foi atravessar, viu que passou um caminhão maior e tal, né? Aí, a carreta e do lado não viu que tinha um menor. E o menor foi que atropelou e ainda estava numa velocidade, talvez, compatível com o local, 60 por hora, né? A gente percebe que não estava, assim, numa alta velocidade. Mas, para uma situação dessas, não tem jeito, é conflitante ver a óbito o que mostramos para você. Então, fica um alerta a todos para tomar muito cuidado com travessias, de uma forma ou outra. E, onde tem passarela, utilizar passarela, por gentileza, por favor. Falando agora de saúde, meu amigo, olha aí. A cidade de Limeira teve, registrou, mais uma morte por gripe. Essa já é a quarta morte. A situação naquela cidade começa a ficar grave. Por que eu digo isso? Porque, além dessas quatro pessoas que morreram, mais 15 pessoas ainda aguardam o resultado dos exames com as quatro pessoas que morreram. A cidade de Limeira registrou 14 casos da doença. Nesse caso, o homem, de 69 anos, foi internado no dia 18 de junho, junho, mês passado, com febre, tosse e dificuldade respiratória. E faleceu no dia 22, também do mesmo mês passado, junho, por gripe A. Ele era portador de doença cardiovascular, diabetes, quer dizer, era uma vítima, ele era um cidadão potencial, né? Foi vacinado em maio deste ano e fez aí o uso da medicação Tamiflu, mas não teve condições. O seu caso não evoluiu bem, né? Nós já falamos aqui, essa semana todinha, os cuidados que você precisa ter para evitar a gripe. Não fique em lugares fechados, por favor, né? Ainda bem que agora tem férias, criançada em casa, todo mundo em casa e tal, mas salas fechadas, bem ventiladas, por gentileza, né? Lave sempre as mãos bem e se tiver sintomas graves, como febre, tosse, dor no corpo, procure rapidamente um hospital, né? A única coisa que eu quero dizer para você agora, é muito rápido aqui o nosso comentáriozinho, praticamente já explicamos tudo, é que você realmente aí tenha mais cuidado e se prepare. Principalmente essas pessoas portadoras de diabetes, problemas cardíacos, mais idosos, embora uma das vítimas, eu estava vendo aí, tinha 44 anos, né? Então, é daí para cima e tal, mas não necessariamente a idade avançada que vai ocasionar uma complicação na gripe aí. Então, essa é a época do ano que tem que se tomar muito cuidado. E como é que eu vou saber se a minha gripe é uma gripezinha, um resfriadinho e tal, ou realmente é um problema maior? Somente um laudo médico, exame detalhado, pode ser realmente diagnosticado aí e você vai ter a resposta exata, né? E para tomar qualquer remédio, como também fluir e tudo mais e tal, não tome assim indiscriminadamente, procure um bom médico, né? Então, é bom ficar esperto aí e você que frequenta algumas dessas cidades onde a gente tem esse número maior de casos já apresentado por aqui no Ação Imediata. Então, fica aqui como uma prestação de serviços deste nosso programa. Mudando de assunto, você que está agora me assistindo, atenção, né? Você, motorista, precisa ficar atento às alterações de trânsito na altura da rua 14. Aliás, eu quero lembrar que Rio Claro não é só na 14, meu amigo. O que tem de problema no trânsito em Rio Claro, ontem eu peguei uma cena aqui perto do mercado municipal, não vou contar para você agora, e ali nós tivemos um acidente recentemente de grande monta ali, num lugar que você não acredita. E ontem eu fui ver o porquê que tem. Então, precisa tomar muito cuidado. E não tem ninguém para fiscalizar o trânsito, então faz o que quer, né? E sempre para o pior. Bom, lá na 14, a interdição está acontecendo devido a obras da FOS para substituição da canalização coletora de esgoto. Vamos ver agora como está o local. Roda o VT. A via, uma das mais movimentadas da cidade, está interditada em razão das obras da empresa FOS do Brasil, que troca toda a tubulação da Avenida Visconde. A ação faz parte do programa de despoluição do Córrego da Servidão. Para minimizar os impactos no trânsito, a FOS, em parceria com a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, elaborou rotas alternativas para os motoristas. Placas de sinalização estão instaladas em toda a região da obra para reforçar a indicação das alternativas de desvios no trecho. Se faz, reclama. Se não faz, reclama. Se está fazendo, não tem paciência. Então, meu amigo, ó. Legal, né? Não tem jeito. Detalhe o seguinte, você está vendo que estão fazendo o trabalho a FOS maravilhoso ali? A hora que for concluído, tudo aquilo vai ficar belíssimo. O cheiro vai acabar. A higiene, a participação da coletividade, as residências, os bichos peçoentos, insetos, etc. Enfim, vamos viver numa cidade com aquilo que nós estamos precisando há anos, né? E a FOS agora vai fazer esse trabalho. Começou bem? Vamos pedir respeito a todos os motoristas, mais atenção, muita cautela naquele lugar, muita calma. Entenda que esse trabalho, esse transtorno é rápido. Rápido não, a obra é grande, vai demorar um pouco, mas é para que você tenha realmente tranquilidade e toda a solicitação sua será atendida nesse trabalho. Então, pedimos apenas na 14, ali nas proximidades ali do balão, para que você realmente tome mais cuidado. Aliás, queria lembrar que eu gostei dessa imagem aí, que mostrou para a gente que estava limpinho as fotos, viu? Não parecia nem uma imagem do Brasil, né? Nem de Rio Claro. Limpinho, né? Olha que legal. Se todas as vias estivessem assim. E agora eu quero mostrar para você uma reclamação lá do bairro, olha só, uma reclamação lá do bairro Santa Elisa. Agora eu vou cair lá para o Santa Elisa, né? Olha como estava a situação no bairro no mês de maio. E este foi o programa que mexeu com todo mundo lá. Olha aí. Os moradores reclamaram do mato, do lixo, que é constantemente jogado nos terrenos que existe por lá. Uma sujeira grande. mostramos aqui. Mostramos aqui. Olha agora como está o local, né? Recebemos a ligação dos moradores de que finalmente a área estava sendo limpa. Demorou, mas chegou, né? Olha agora como está a nossa equipe de reportagem. Registrou aqui as equipes de limpeza cortando o mato, né? Próximo aos prédios do CDHU, os prédios do CDHU, carinhosamente como são conhecidos, né? Me perdoe aí, mas é porque é assim que eles gostam de dizer, o prédio do CDHU. As árvores também sendo podadas, enfim, olha lá o cara limpando com a máquina no chão e tal. Em geral, a gente fica feliz em saber que está ajudando, né? Esse é o nosso programa sem imediata, tá bom? Já que esse era um pedido antigo dos moradores e agora foi atendido. Olha lá o prédio do CDHU, que bonito, olha que coisa boa, né? Então tá aí, ó. Lembrando que este programa, gente, o tempo passa rápido. Estamos há sete meses no ar, Edios. Há sete meses no ar, não é? Já. Sete meses no ar, quase um ano. E neste horário, sempre tivemos sucesso com o programa anterior. Mas a nossa equipe, quando montaram este programa e me convidaram para assumir esse posto, olha, foi uma responsabilidade incrível. Quer queira, quer não, o serviço que prestamos neste período, agradecemos aqui a toda a nossa grande equipe empenhada em desenvolver um trabalho único. Todos, todos, todos. Isso aqui sozinho ninguém faz. Todo mundo, um pouquinho, cada um ficou uma maravilha. Então é sucesso, graças a todos e a essa população ordeira que soube realmente reconhecer que este programa existe para melhorar a coletividade. E aonde tem povo, tem o Antônio Carlos e tem a nossa equipe. Que maravilha, que beleza. Procure-nos. E olha só. Falando ainda em jogar entulho e lixo em local inadequado, você sabe que em Rio Claro tem... Ah, esse nome é até brinco, né? Perigoso, às vezes você está na rua lá. Tem o Catabagulho. Ha, ha, tem o Catabagulho. Esse serviço, ele passa nos bairros recolhendo todo tipo de material que não serve mais. São os inservíveis. Então, fica atento para locais e data que vai passar aí na sua casa. Rodo VT. Valéria, fala pra gente. O caminhão de coleta de materiais percorre toda a cidade a cada 30 dias. E as informações dos calendários de julho e agosto do Catabagulho já estão disponíveis no site da Prefeitura de Rio Claro. Nesta quinta-feira, o caminhão percorre os distritos de Ferraz e Ajapi, Parque dos Eucaliptos, Jardim Residencial, Jardim Santa Clara, Jardim Floridiana e Vila Martins. E amanhã, na sexta-feira, os materiais serão recolhidos nos bairros Jardim América, Arco-Íris, Jardim Village, Jardim IP e Vila Alemã. Móveis, itens eletrônicos, metais, plásticos, óleo de cozinha usado e outros objetos velhos e sem utilidade podem ser deixados na calçada no dia da coleta. O cronograma é separado por região e todas essas informações estão no site www.rioclaro.sp.gov.br. Lembrando que no shopping também tem um local, quando fala em hora de cozinha, manda o óleo pra lá numa garrafinha pet que vai render 40 centavos para o GAC, Grupo de Apoio à Criança com Câncer, tá bom? Lembrando aí que o catabagulho, ele passa pra levar aquela geladeira velha, aquele sofá velho, enfim, não deixe em qualquer lugar. Espere o dia da coleta e bota pra rua conforme foi anunciado aqui. Bom, gente, o Toro Carlos agora vai pro intervalinho aqui no nosso ação imediata, lembrando que hoje tem festa com bolo e tudo. Hoje, dois anos do programa esportivo do Klaus, hein? Parabéns mais uma vez, Klaus. Aí, ó, olha aí, o ação imediata volta daqui a pouquinho. Até já.